Pois é, pessoal, vamos falar sobre a acusação de El Polo contra Lula lá na Espanha. Isso. O antigo chefe da inteligência do Hugo Chaves disse que financiou vários movimentos da esquerda ilegalmente no mundo todo, inclusive Lula. Vamos entender esse assunto porque isso daí vai pegar fogo daqui pra frente, hein? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna. Eu preciso de um companheiro, Romulus Barashiti, Anderson Vendedor Bahia Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? Você vê como é que são as coisas. El Polo é o antigo chefe da inteligência de Hugo Chaves, lá na Venezuela. Vocês sabem, a Venezuela é a maior reserva mundial de petróleo, eles têm petróleo pra caramba, quando começou toda essa coisa de revolução socialista, lá com Hugo Chaves e coisa e tal. Eles estavam jogando dinheiro pela janela e eles usaram isso pra financiar ilegalmente movimentos de esquerda no mundo todo. O que aconteceu recentemente? Esse cara foi preso na Espanha e ele tá sendo acusado de ter financiado ilegalmente o partido Podemos na Espanha, né? O partido Podemos, tem um Podemos aqui no Brasil também, mas o Podemos daqui é meio fraquinho. O de lá é um partido de extrema esquerda, é um PSOL da vida de lá e tem feito muita onda lá com o eleitorado de esquerda e essa ação tá dando muito o que falar por lá, né? O que ele falou? Ele disse que quando ele era diretor de inteligência contra a inteligência militar da Venezuela, ele recebeu um monte de situações de financiamento internacional que estavam acontecendo. Ou seja, ele, como diretor de inteligência, ficou sabendo de reportes sinalizando esse financiamento internacional. Exemplos concretos. O Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Olanta Humala no Peru. Ou seja, todo o pessoal da esquerda na América Latina e Podemos na Espanha. Veja, ele tá sendo processado lá na Espanha, tá? O tribunal de lá que tá processando colheu. Isso daí é uma espécie de delação premiada lá com essas informações, né? Parece que ele prometeu entregar documentos comprovando isso. Olha o problema do Lula. Veja, é muito curioso, né? Porque justamente agora saiu uma coluna aqui na Istoé, né? Sim, Lula é inocente. Nenhum resforço retórico mudará a realidade dos fatos e dos autos, né? O que ele tá dizendo aqui? O cara todo poético, chamando, falando do Benjen Stark no Game of Thrones e não sei o que lá. Aqueles blá 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 todos. Pra dizer o seguinte. Ele fala assim, não. Mas se o devido processo legal foi declarado, se o processo que foi contra o Lula foi declarado ilegítimo e coisa e tal, tudo ali é pagado, tudo ali é falso, nada serve, não importa que tinha provas ali. Lula é inocente, foi vítima de uma perseguição implacável, uma verdadeira caçada comandada por um juiz parcial e coisa e tal. O problema todo dessa história, o que ele esquece de falar, é que tá na cara pra todo mundo que o STF não tomou uma decisão judicial ali. Tá na cara que a decisão foi política. Libertaram o Lula não porque o processo de fato tivesse problemas ou apresentasse irregularidades. Libertaram o Lula por conveniência política. Todo mundo sabe disso. E as provas que tem no processo são absurdamente sólidas. Não precisa nem dizer, você acha que ele é inocente ou culpado? Não precisa nem dizer que ele é culpado. Basta mostrar lá os pedalinhos lá do sítio do Atibaia com o nome dos netos dele. Basta mostrar ele passeando lá no apartamento. Basta mostrar essa enormidade de evidências que tem lá nos processos contra o Lula pras pessoas formarem suas próprias opiniões, tá? Eu não tenho dúvida que do ponto de vista legal, ou seja, legalmente, o Lula não vai ser acusado de mais nada. O Lula não vai ser preso mais. Agora, acabou. Essa parte penal do direito da coisa foi destruída pelo STF com essa mudança no projeto. Eu acho absurdamente injusta. Foi claramente um movimento político do STF. Quiseram liberar o Lula, quiseram anular a condenação dele. Foi uma coisa absurda o que fizeram ali em termos de direito. Mas o fato é, do ponto de vista legal, não vai ter mais nada contra o Lula. Agora, meu amigo, isso é o que menos importa. O que vai ser usado na eleição não é só o ponto de vista legal. É você mostrar as provas. Você não precisa nem dizer que Lula é corrupto. Basta você perguntar na campanha eleitoral, mas se realmente Lula é inocente, por que que os pedalinhos do sítio de Atibaia tinham o nome dos netos dele? Por que que tal? Por que que ele declarou no imposto de renda o apartamento do Guarujá? Por que que tem esse monte de coisa? Repara o problema que o Lula vai enfrentar no ano que vem com essas acusações de corrupção. Arquivaram também a ação contra ele por sonegação de impostos do sítio do Triplex, em função também da decisão do STF, que descaracterizou as evidências que tinha no processo. Como uma coisa era ligada com a outra, no final das contas acabou invalidando também esse processo contra o Lula. Tudo em última análise de decisão do STF. Aquela decisão que a gente sabe foi totalmente política. Meu amigo, não importa. Eu concordo, do ponto de vista jurídico, acabou pro Lula. Ele não vai ter mais acusação nenhuma. Agora, isso não quer dizer que isso não vai ser usado na eleição. E o que é pior pro Lula é justamente essa situação. Porque se você acha que acabou as acusações contra ele, olha só, do nada surge mais uma acusação, uma bomba pra cair no colo dele, pra ser usada na eleição ano que vem, pra ser amplamente discutida. A mídia tradicional não vai fazer isso. Ela não vai falar porque ela sabe que a função do Lula nesse momento é justamente aparecer como um contraponto a Bolsonaro. Eles sabem que pra bater em Bolsonaro eles precisam botar uma alternativa. E o resto do pessoal, ninguém ali desperta paixões no eleitorado. Ninguém consegue fazer um contraponto a Bolsonaro. Eles soltaram Lula, eles tornaram ele elegível novamente, exatamente porque eles precisavam de um contraponto. Alguém que a população, fora da época da eleição, pudesse chegar com uma oposição a Bolsonaro. Foi isso que eles fizeram. Então, a imprensa nacional não vai falar. Mas pode procurar. Lá na Argentina estão falando muito isso, na Espanha estão falando muito isso, é um escândalo internacional enorme. Que havia, que justamente o El Polo, o Hugo Carvajal, sabia, tem prova do financiamento ilegal ao Lula. Isso, na legislação brasileira, dá pra cancelar o PT. Dá pra cancelar o registro do partido, porque financiamento indevido de entidades do exterior é atentado à soberania. Você tá na lei de segurança nacional, isso aí você tá realmente tendo, é um partido que é, na verdade, uma subsidiária de uma força externa. É lógico que a gente sabe que os socialistas se ajudam no mundo todo, mas se ficar provado esse tipo de ajuda, meu amigo, isso é um problema realmente pra Lula. De novo, não acho que vai acontecer nada com ele. Isso vai bater no STF, o STF vai passar a mão na cabeça dele, tal como fez até aqui. O problema todo é esse. O problema todo é que não basta isso. Pra eleição, esse tipo de coisa aqui é uma bomba mesmo. E mais coisa vai vir por aí, pode ter certeza. Tem mais informação sobre corrupção, tráfico de drogas na esquerda, principalmente vindo lá desse processo na Espanha contra o Podemos. É uma briga muito grande, vai sair muita coisa aqui. Esse cara aqui é o El Polo, o ex-chefe da inteligência de Chaves, né? E até lembra um pouco da época do Breaking Bad, né? Los Polos Hermanos, lembra? Pois é, cara, olha só. O cara tá botando a boca no trombone, diz que tem prova, que vai entregar a prova. Aqui em algum momento fala aqui no Antagonista. Isso aqui é o julgado lá na Espanha. Aí o que o pessoal da esquerda vai falar? Que lá também o Moro influenciou o tribunal da Espanha, é isso? Porque aqui eles saíram com essa, né? O pessoal fala que não que o Moro que tava perseguindo o Lula. Peraí, mas o Moro condenou, o TRF confirmou a condenação, o STJ confirmou a condenação, quando chegou no STF é que o Nego deu um jeitão lá pra liberar o cara. Olha a quantidade de juízes que tem confirmando esse troço. É um monte de juiz, porque você lembra, o juiz na primeira instância é um só, na segunda já são três, e no STJ já é um colegiado com um monte de gente. No final das contas, esse pessoal todo confirmou as provas, confirmou a condenação. Se não fosse a ação puramente política, sem nenhuma base legal do STF pra inocentar o Lula, não teria acontecido. O cara tava preso até hoje. E olha só, já vem coisa mais feia pra cima do Lula aí. Pode se preparar, Lula. Você não vai ter uma vida fácil ano que vem, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.